E aí rapaziada, salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e já começando como no último, direto pra mais uma partida da Série B. Vamos ver o que dá pra fazer, a gente não tem mais espaço pra perder ponto no campeonato. E se você curte a série, apoia aí com seu like e ajuda demais, se inscreve e ativa o sininho. Vire membro nesse exato momento, já pra ter acesso antecipado aos próximos vídeos que já estão disponíveis pra membros. Mas fique tranquilo, se você não puder virar membro, todos os vídeos vão sair pra todo mundo na ordem de sequência que a gente vai postando. E lembrando que no link da descrição, o único link tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado 100% atualizados pra você jogar o seu game. E obviamente tem esse aqui, que é o patch pra PES 2021. Tem a opção de Pix, tem a opção de cartão, do jeito que você quiser adquirir esse patch. E tem a opção também que já vai com o jogo junto. Galera dos consoles aí, tem os option files pra PS4 e PS5 de PES 2020 e de PES 2021. E também tem o jogo, caso você não os tenha. Também pra galera do PC que curte esse patch, mas não tem um PC ou notebook que rode, tem a opção do patch do PES 2017 e do patch do PES 2013. Autorizou hein papai, bora pro combate, é jogão pra Ponte Preta. Já tem bola pro Biruleibe. Primeiro jogo aí no Moisés Lucarelli, já dá pra achar espaço. O Mirassol não marca, vamos bater, colocado. Mais o Benete está demais. É gol, é gol. Relâmpago da Ponte Preta. Bola colocada. A gente não é de chutar, né? Normalmente é aquela pancada. Dessa vez falei, mano. Tá no camisa 10 pai. No camisa 10 tem que ser colocado. O Mirassol marcou mal demais e a gente sai na frente. O Ancândido vai trazendo ela. Chamou ali o Benete. O Ancândido até passou, deu uma de meio atacante, né? Mas só pra puxar a marcação mesmo. Aqui tá o Teranz. Boa no Nathanael. Vai pra linha de fundo no capricho. Meteu ela. Ô Navarro. Vamos Teranz, ganhou mais uma. E já tá marcado o impedimento. Birubom, bom com o Benete. Vamos adiantando pro Segovinha. Tá livre, mas esperando a passagem do nosso lateral. O Nathanael. A macaca tem muito espaço. O Mirassol joga mal demais. Segovinha, Segovinha. Colocado o Segovinha. É isso. Se os caras tão marcando mal, a gente tem que buscar o segundo gol. Não é fazer um a zero e ficar na retranca. O chute do Segovinha foi na moral, ó. Passou pertinho. Vamos chegar junto. Marcação em cima. Daí tem o tapa, tem a batida no cantinho. Sensacional, Diego Alves! Ah, velho! A bola chorou, chorou. E foi lá pro fundo da rede. Quando é com a gente, como foi aí no último episódio, a bola bate nas duas traves, corre rente a linha, mas não entra. E agora no segundo tempo é o quê? É não errar, mano. Se tiver nem que seja uma meia chance de fazer gol, a gente não pode desperdiçar. E o time vai continuando jogando bem, né? Trabalhando a jogada. Segovinha. Segovinha. Tocou pro Nathanael. Dele pro Benítez. Olha o Benitão ali cortando pro chute. Não tinha nada, velho. Foi nada. Segue o lance. A ponte já bota uma setinha ali pra frente porque a gente tem que fazer gol. Bola pro Benítez. Escorou. Navarro some, cara. O Navarro, ele se esconde atrás dos zagueiros. Ele não antecipa. O cara não faz o pivô. A gente vai sofrendo com esse centroavante. Não achamos um até agora. A galera pediu pra dar mais chance pro Gé, mas o Gé também oscila pra cacete. Meteu um hat-trick aí, é verdade, outro dia. Mas quando tá entrando, atualmente, não tá fazendo nada. Aí o Diego Gonçalves. Ih, deu ruim. O Chico Kim dominou, perdeu. Comeu, mosca. Vamos que vamos, Benítez. É agora pra dar aquela tabela marota. Não dá, velho. Não acredito. O Benítez é uma lesma pra correr. Vai, Luan Cândido. Boa, cara. Bota no meio o Biro. Vem comigo. Tem o Navarro, tem o Teranzo. O Benítez puxa. O Benítez acha espaço. Passo, mas chuta fraco pra caramba. Boa, Diegão. Bora rápido, goleiro. Saída direto. A bola não sai pra gente botar sangue novo nesse time. Vai todo mundo cansado, mas passou o Segovinha. Segovinha. É, tá morto. Segovinha. Teranzo. Dominou o danado. O último lance, o juiz não deu um minuto, cara. Mas vai ter que dar, porque essa bola tá no ataque. Ele não pode acabar. Bola pro Benítez. Vai na bola, Benítez. Cara, o calcanhar do Teranzo foi na moral. O Benítez, ele parece que viaja. Ele tá em outro planeta. Se o cara concentrasse, ele chegava pra chutar, velho. E aquela pegada, ó. Caímos pra sexta posição. Tamo quatro do G4. E já foram vinte e três, vinte e sete rodadas. Faltam onze. Ah, agora tem clássico. O Guarani é nosso freguês. Pra encarar os caras, ó. Vamos de elenco cem por cento. Mas Segovinha tá bem cansado. Vou deixar ele pro segundo tempo. A gente começa com o Marinho. E a festa é maneira, cara. Os balões ali. Torcida da Ponte Preta invadiu o brinco de ouro da princesa, hein. É pra surpreender os caras. Bora pro combate. Ih, já tem presente. Já começa com esse presentaço marinho pro Terence. Ih, olha aí. Olha aí. Tá doido. Mano, o time deles tá doidinho pra dar o gol pra gente na saída de bola. Primeiro com esse maluco com camisa 14. E depois? Olha aí o 25. Ah, meu pai sagrado, cara. Como que essa bola não vai na rede? Aí tá, ó. Tá o Guarani indo pra cima. Helder Santos tentando passar. Aham, Terence. Vai deixar? Vai deixar? Vai não. Tem falta ali, ó. Tem falta, mas leva vantagem. Navarration. Navarration na bola. Já tem opção. Vamos, Navarro. Isso, cara. Ah. Eu vou te falar, véi. Esperei o Terence passar. Ele tropeçou. É, Marinho. É, Marinho. Achou o Nathanael. Tem espaço pro cruzamento. Fechadinho. O Navarro quase toca nela. Defesa do Bugri tira. A macaca louca tá pressionando. Aí o Gé ganhando. Bola pro Terence. Já tá passando o Biro Leib. Vamos que vamos, Biro. Vai, Biro, Biro. Vai, garoto. Cruzamento pro Beníte. Benítex, Benítex, Benítex. Nem bagunçou o cabelo dele. Ih, olha essa paulada, essa traulitada. Diego Alves ligado. A ponte tenta ligar o contra-ataque também, né? Vamos ligar o time. Bola pro Luan Cândido. Tem que trabalhar essa jogada, irmão. Chama no Biro. Vai, Biro. Ache o meio. No Terence. Devolve pro Benítex. O Terence já tá passando de novo. Ih, chegou. Chegou, cara. Não sei como, mas o passe tinha ido certo. Bora, Gé. Isso, garoto. No Terence. Abre essa jogada pro Marinho. Excelente bola. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Linha de fundo. Cruzamento. Vai. O G ia fazer, cara. O G ia meter essa bola pra rede. O goleiro tirou no exato momento. Bora mexer no time, cara. Marinho, Segovinha, Renato no lugar do Biro. Meio campo. Terence cansado. Matheus. Vou botar o Elvis também. Mexi em tudo. Cinco alterações. Já tínhamos colocado o Gé lá no final do primeiro tempo. E aí vem bola na área. Edson é contigo, irmão. Tirou. Voltou pro Guarani. A ponte tá doidinha pra sair no contra-ataque, hein. Tamo no esquema. Se tomar essa bola, vai dar ruim pra eles. Olha o que eu tô falando. Elvis que não morreu. Tocou pro Gé. O Gé já espera tocar no Segovinha. E ele vem trazendo. É agora. É agora ou nunca. Vai, Segovinha. Dispara, Segovinha. Corre, Segovinha. Tu entrou agora, cara. Tu não tá cansado não, doido. Aí dominou o Renato. Vamos, Luan Cândido. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Capricha na bola. Cruzamento pro Gé. Furou o Gé. Ele não alcançou. Caraca, mano. Vamos ter uma falta aqui pra cobrar. Já botou na frente. Último ataque, senhoras e senhores. Renatinho do Cavaco. Ele domina. Ele... Ah, mas é ruim demais, cara. Era no Elvis. Era no Elvis. E ele mandou lá pro Renato. Não conseguimos, cara. A gente não consegue ganhar. O time toda vez começa bem. Mas depois desanda tudo. E bora, rapaziada. Bota fogo. Bota fogo de Ribeirão Preto. É pra vencer ou morrer. Porque se não vencer, agora já era. E olha o Biro. Olha o Biro Leib. Vai, vai, vai. Golaço. Golaço. Ah, mas não faz, cara. Veio. A gente faz as jogadas. Mas parece que a máquina faz de tudo pro chute não ir na rede. Olha o corte seco. Um chute desse é bola cruzada. Mas o chute foi em cima do goleiro. Por que foi em cima do goleiro? Difícil, mano. Tá tudo dando ruim pra macacá louca. Vamos lá. Bola pro Biro. Tentou de cabeça. Vai voltando o Sobral. Erra a ponte preta, mano. Todo jogo. Todo santo jogo. A gente começa amassando. Mas depois o time perde o fôlego. Os caras cansam. Os caras desanimam, parece. Mais uma com o Biro. Tá bem. Entrou bem o Biro. Cortou ali. Volta a jogada. Isso. Sobral devolve. Tabela pro Benítez. Agora Benitão. Solta o pé. Benítez. Forte, Benítez. E aí tá na tabelinha. Vai chegando o chute no canto. Dieguito. Dieguito Alves. Os caras estão tabelando. Vão achando espaço. Aí o chute. Vai, Diego Alves. Tem pressa a ponte. Tem pressa a ponte. Vamos, vamos acertar esse, mano. Acerta esse gol. Se fizer um a zero, dessa vez a gente não vai deixar tomar o gol do empate. Bola pro C. Gobinha. Tararã. Cruzamento. Ah, Benítez veio. Oh, meu Deus do céu, cara. Antecipou. Finalizou. Finalizou pra fora. Escanteio pro Botafogo. Bola na bagunça. Desviando ali. Meu Deus do céu, hein. Meu Deus. Agora tem o contra. Tem o contra. Tá aqui. Vamos, Navarro. Na moral. Isso, Sobral. Pro Biro. Biro, Biro. Vai, Biro Leib. Vai, Biro Leib. Vai, Biro Leib. Vai, Bira. Ah, não faz, velho. Não faz, cara. Não faz, mano. Que eu até parei, velho. Eu até parei de correr pra caprichar no chute. Não tem como, cara. Não vai. Não passa. Não passa, moleque. E o Navarro na sobra também é um zero à esquerda. Eu vou pedir demissão desse jeito. Não vai ter condição. A gente vai ter que pedir demissão da Ponte Preta. Parece que os caras estão de má fé. Não é possível, cara. A gente faz tudo certinho. Para até de correr pra finalização e ir no canto. Mas a bola não entra. Não sei. Não dá pra culpar os jogadores também. Porque é o goleiro. O goleiro adversário é danado também. Segovinha tentou passar entre dois. É o clima, mano. Tensão. A Ponte precisa vencer. Os adversários estão disparando. O sonho da Série A tá ficando longe. Luan Cândido. É agora. Acerta, moleque. Não. Não, não perde. Vai. Navarro. Navarro. Ruim. Demais. Ruim. Cara, tem que achar um atacante. A gente tem que vender o Navarro. Aí bola pro Negueba. Ih, que perigo. Bola cruzada. Dominou. Ah, dominou pra chutar, velho. Ninguém tomou a bola dele. E vamos lá. Bota o time todo no ataque. Nem adianta fazer alteração ainda. Vai, Terence. Isso. Solta a bola pro Sego. Nem vou cantar mais, Segovinha. Tu tá devendo também. Segurou. Achou o Nathanael. Ele é cruel. Devolveu pro Segovinha. Nathanael pediu de volta. É contigo, irmão. É contigo, irmão. Soltou ela pro Biro. Biro, 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 Biro. Biro. De novo. Perdeu de novo, Biro. E eu não vou criticar o cara, velho. Ele tá batendo. Ele tá acertando o gol. Mas o danado do goleiro pega. Vamos caprichar nessa bola na área do Terence. Ela vem fechada. Luan Cândido não acerta. Volta pro Nath. Nathanael. Vamos, Nathanael. Carrega. Boa. Sobral. Na sobra. Vai. Toca. Luan Cândido. Benítez. Passa. Isso, garoto. Ah, Benítez. Ele não... O Benítez é camisa 10? Não é possível, cara. Ele é o camisa 10? Eu não acredito. O cara não dominou essa bola. E originou o contra-ataque. Diego Alves salva. Tá sem goleiro. Vai experimentar. Não quis. Pegamos. Pegamos, pai. Vai, Benítez. Tu tem mais uma chance de não errar. Pelo menos dessa vez, Benítez. Pelo menos dessa vez. Tem opção ali, ó. Os caras tão meio que marcados. Eu não sei se eu toco. Eu toquei. Mas pegou no braço do cara. E, obviamente, aqui não tem mão. Vamos ser demitidos, rapaziada. Vigésima nona rodada. Caímos pra sétimo. 42 pontos. A nossa grande sorte é que o Juventude tá tropeçando. A distância tá em seis pontos. Era pra tá em muito mais. Mas esse sonho do acesso tá cada vez mais distante. O time tenta, cara. Mas a bola não é pra fazer gol. Parece que não. Temos negociações aí pra observar. A gente já tem até um salário maneiro. Caras. Mas, véi. Ah, não dá, mano. O Giancarlo já não quer ficar no time. Já assinou com outro. Vários jogadores querendo ir embora. Tá um desmanche. Tava pensando em buscar reforços. Mas também sei lá se vai valer a pena. Se dá tempo, não dá, né? A janela tá fechada. Incrível, incrível, rapaziada. Incrível. Por mais que a gente se esforce, nada dá certo, cara. Nada, nada dá certo. Tentar algum outro sistema aí, de repente, no próximo episódio. Mas é isso. Primeiro link na descrição. Você adquire o melhor patch da atualidade pra PES 2021. Esse que a gente joga 100% atualizado. E, moleque, é muita imersão. São 16 mil faces. São mil estádios. E, obviamente, a Master League Pro. 160 treinadores diferentes pro modo de Master League. E, caras, absurdo, véi. A quantidade de ligas que tem nesse patch. Obviamente, tem outras opções de patch do PES 2017, do 2013, caso o seu PC não rode. Inclusive, tem até um ícone lá pra você testar e saber se o seu PC vai rodar ou não. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Será que seremos demitidos? Valeu, rapaziada. Ah! Ah! Ah!